O corpo fala em expressões e gestos e a dança traduz essa linguagem de forma única. No Metrópolis de hoje, vamos trazer o regiço imagético desse processo em O Corpo em Imagens. Minha primeira relação com a dança foi com o street dance, com as danças urbanas. Mais ou menos com 10, 11. Aí, quando foi com 14 anos, estavam buscando bailarinos homens para estudar balé clássico no Centro de Dança Rio, no Meia. E entrei e nunca mais saí. Você tem passagens por muitos lugares. Você ficou quase 20 anos no Royal Ballet de Londres, né? Eu tive a sorte e também a dedicação, né? Essa combinação que me deram essas oportunidades de poder viver de verdade esse sonho de dançar. A dança clássica erudita é uma arte dolorosa, lenta, cruel, invejosa. Mas, quando dá certo, é extremamente satisfatória. Você paga um preço enorme, mas, quando dá certo, é surreal. Seu mais novo desafio agora é o curta-metragem. Na pandemia, eu fiquei no Brasil, onde eu tenho um estúdio de dança, e fiquei fazendo uma versão do Pássaro de Fogo. Existe uma coreografia de muito sucesso, com a trilha do Igor Stravinsky, e eu quis brincar com essa coreografia e botar um olhar no mundo de hoje, dessa obra. E nesse processo, eu conversando com o Oscar Metsabá, que é muito meu amigo, ele falou, cara, eu acho que isso é para o audiovisual. Não é um filme do Tiago Soares pulando no palco, sabe? Com o laque no cabelo, como eu usava, né? De príncipe, pulando. Não é sobre isso. É quase que a desconstrução da ideia daquele príncipe perfeito. Então, brinca também com a minha realidade, sabe? Tá. Bien. Eso. Onde é que você está agora? Eu estou em Monterrey, no México. Hoje, eu sou diretor do balé de Monterrey, que é a companhia oficial daqui, a companhia de balé, o corpo de balé. Estou há um ano. Mejor. Yes. Muy bien. Fiquei muito feliz, assim, de a gente estar ganhando atenção com o filme e entrar lá para a Sagrada de Cannes. Isso é, nos deu o incentivo de fazer mais. Esse livro, enfim, são cinco anos de trabalho dentro da companhia. Eu fotografei, primeiro, como assistente de um fotógrafo, que fotografava aqui normalmente. E, na medida que eu peguei gosto por esse tipo de fotografia, eu propus à Inês, que é a diretora, de fazer um projeto. Tem imagens de palco, boa parte delas na posição da coxia, tirada um pouco de cima para baixo. E o resto é sobre as salas de ensaio, closes de abraços, de cenas de choro, de emoção. Então, é uma forma das pessoas saberem um pouco mais do ser humano bailarino. Ele sempre teve esse olhar apaixonado para o que o bailarino representa fora da cena. Então, as fotos do Arthur, elas trazem essa presença humana. Como captar os melhores momentos da coreografia, das expressões, dos movimentos? Bom, isso exige bastante prática. É fotografar, fotografar e fotografar. Você tem que vir ao ensaio antes, conhecer bem a coreografia. Para fotografar a dança, é bom que você entre no ritmo da dança. Que você sinta o impulso do bailarino para que o seu clique traga esse movimento num instante mais impressionante dessa dança. É uma fotografia que dialoga diretamente com o artista na cena. Essa foto é de um balé extremamente forte, chamado Céu Cinzento, que exige demais, demais, demais dos bailarinos. E aí, quando as cortinas fecharam, os colegas tiveram que vir ajudá-los a se levantar. E foi uma hora que eu chorei muito de emoção, sabe? De ter visto isso, porque ninguém viu. Quando eu vi, eu fiquei muito feliz, porque era um momento de gratidão, que deu tudo certo, que a gente conseguiu fazer nosso trabalho. E exaustão, sabe? Então, acho que ele capturou um momento muito especial. Uma das fotos que mais me tocam nesse livro. O Metrópolis chega ao fim. Até amanhã! Não vai me dizer que você ainda não está inscrito no canal do Metrópolis. Clique, então, agora no ícone vermelho e também no sininho. Porque aí a gente avisa quando entrar um vídeo novo. E claro, deixa aí o seu like. Dedão para cima, se você gostou do vídeo.